Olá, amigos, aqui da rede social que vocês estejam vendo esse vídeo, que pode ser tanto o YouTube, quanto o Telegram, o WhatsApp ou o Twitter. Mas eu queria falar com vocês sobre o novo canal. Para quem não sabe, me chamo Eduardo Lima, eu acompanho as guerras na Ucrânia, Síria e Palestina já há muitos anos, desde 2000. E eu tive alguns canais censurados, por motivos que não vale a pena explicar nesse vídeo curto. Mas eu estou recomeçando com um novo canal, então eu estou precisando de uma meta de mais ou menos 200 inscritos para começar a postar conteúdo novo. Quem conhece o meu trabalho anterior já sabe que eu fazia sempre notícias atualizadas sobre esses conflitos internacionais. Então, se você se interessa por esses assuntos, entre nesse novo canal, que o link vai estar aí embaixo na descrição. Lembrando que a gente vai sempre tentar fazer um conteúdo aí, na medida do possível, mostrando as verdades, mostrando ali as realidades que a mídia não mostra sobre esses conflitos internacionais. É evidente que a mídia tem seus próprios interesses e a gente tenta buscar novas informações que não são dadas pela mídia convencional. Esse aí é o meu papel aqui na internet desde 2013 e espero que vocês continuem acompanhando o meu trabalho. O link para o canal vai estar aí embaixo na descrição e daqui a pouco eu vou começar a postar conteúdo novo nesse canal. Mas eu preciso aí de uma meta de 200 a 300 inscritos para começar. Obrigado. Se inscrevam no canal.